por leão e dieguinho entendeu então ficou tudo bem leão vamos começar o nosso programa deixa eu ver quem já tá aqui ó a galera tá chegando agora tá vendo eu fico de olho leão que o pessoal acha que eu não sei quem eles são mas ó por exemplo raquel ribeiro passando só para deixar um beijo para a Isa para o leão e todos no chat tenho consulta marcada estou saindo para o médico boa consulta certo depois conta para a gente o resultado da consulta né leão a gente gosta de saber também ela vem todo dia mesmo qualquer dia a gente não vai vir ela vai tá aqui no nosso lugar mas o leão vamos começar falando dela eu adorei a piada viu antes de mais nada a piada fica à vontade entendeu rir muito gostei por um monte de gente todo mundo rir muito de graça vocês compiram no meu Instagram a piada que eu postei ontem falando do leão e muita gente comentando lá eu adoro vocês que eu acho que bom que você gostou leão porque se você não gostasse eu não ia ter dinheiro para o processo eu ia ter que dar o meu marido como prêmio para você falar e toma meu marido para pagar a dívida é ruim também é ruim Lelê pode chamar então ela ela fez uma história aqui não tá tá ó pode paulinho eu vou começar recebendo visita então vocês se comportem Felipe Pavão nosso repórter investigativo que hoje tá numa skin junina de indução João da Thaí como é que tá aí Felipe boa tarde meu amor Oi gente tudo bem espero que vocês tenham mais ou menos pelo menos estar no restaurantezinho você pode repetir por favor sentado no restaurante no centro histórico de São Luís tô chiquerno hoje hoje só queria falar essa vida tá complicada mesmo tá difícil força guerreiro força Felipe eu fiquei sabendo que você teve uma conversa aí e que você tá ali para gente você pode contar por favor eu falei com a Thay na terça-feira a caminho dos Maranhenses sabe quando você tá no 4x4 que ele sobe sobe nosso papo foi nesse nesse estilo mas deu certo a gente conversou mais do que ela me contou detalhes sobre a fé tá ali que ninguém sabe ainda inclusive né ela falou sobre o crescimento da pela primeira vez são dois dias de shows aqui então até o ano passado apenas um dia e isso vai dobrar o número de pessoas estão esperando 30 mil fãs além de muitos famosos e esses famosos já estão por aqui viu onde você vai aqui em São Luís você encontra esses famosos a Dunha Samuel de Assis Tia Mar muitos ex-BBBs Pizani Giovanna inclusive estão bem próximos Mateus a Bia do Braz muita gente por aqui onde você vai você encontra alguém e quando eu tava conversando com a Thay ela falou dessa felicidade né da festa ter crescido bastante porque esse ano vai ser o maior ano de todos o festival meio que ganhou mesmo uma cara de festival e ela disse que tava feliz de o São João da Thay entrar na rota dos grandes festivais nacionais que inclusive esse ano a rede hoteleira que tá cheia os voos ficaram lotados para São Luís e ela acredita que isso muito é pelo próprio São João da Thay e ela tava super feliz com isso e deixa eu te falar você ontem deu um rolêzinho de barco com ninguém mais ninguém menos que Milton Cunha como é que foi isso gente quero saber gente exatamente chiquérrimo né você andar numa voadeira em pleno rio preguiça com quem Milton Cunha Milton Cunha Samuel de Assis Rita Batista e o Milton Cunha é uma figura ele onde onde ele tá ele vira o evento vira festa e todo mundo se diverte ele lá no bar que ele confidenciou para gente que fez uma tocha cubana com o Samuel de Assis eu não sei o que é se vocês sabem vocês me explicam você sabe Léo eu não sei o que que é que eu quero saber mas deve ser alguma coisa boa porque se o Milton Cunha fez e com Samuel de Assis deve ter sido uma coisa ótima né agora onde vai a tocha é onde foi a tocha que eu não sei né e é meio que esse clima aqui porque as pessoas brincam o tempo todo se encontram gente o São João da Thay e o Sá com os influenciadores começaram a fazer uma coisa que lá no Cleão São João de Maranhão que a gente se imagina o sujeito já rolou esse trecho de convivência muita coisa brincadeiras bobas e gostosas de eria linda quebrada já rolou muita coisa desde segunda casal escapando coisa acontecendo mas Leão pergunta aí você para o pavão então o que que você quer saber de quem você quer saber ele falou que a Thay falou que é algumas coisas da festa algumas novidades mas não contou quais são essas novidades eu quero saber esse ano são dois dias e o encontro que é o 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 que é a gente não conseguiu escutar você só falou vai ter o encontro do boi maranhense com com os bois foi para não usar isso a exato e quem vem vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim esses dois 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 são gays em acho que não vai dar certo não pode ter muito de junto né Leão é muita gritaria o sonho dela era esse encontro porque fundem acham que é uma coisa sendo que não é a mesma coisa são culturas completamente diferente perfeito perfeito para explicar também o pavão você tá conseguindo ouvir perfeitamente eu queria saber uma coisa aonde está o Davi imagino que eu chego com você mas ele já chegou você pode me contar é a pergunta que todo mundo tá se fazendo na 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 terça-feira para mim chegou ela chegou na terça porque ela perdeu um pouco e chegou a terça e se juntou que tá bem compara com o texto e fez vamos ver quando o Davi vai chegar ao tempo se o Davi vai se juntar com os outros dois bebês se vai falar com a mãe porque ele por enquanto não se juntou a festa eu falei com a organização e ele vem apenas para para a programação vamos dizer assim oficial do festival que começa na sexta e a partir de amanhã tem uns outros eventos ligados à coletiva essas coisas que ele só vem mesmo para o evento ele não foi para para os lençóis maranhenses como a mani mas tá todo mundo esperando muito esse encontro né público depois aí a gente sabe aí a gente na verdade não sabe tudo que foi né estamos nessa expectativa fala leão e a camila cadê a camila ela ela tá lá também junto com os ex do bebê a gente sente que a mani ela tenta se comportar ali como mais bebê a camila cadela ela faz ela mas não conversa com os ex bebês a gente vê que a mão sem turma exato que ele seja aqui é uma coisa exato talvez vocês não me querem agora é porque os ex bebês que são muito amigos do Buda né é Giovanna é a Raquel é o Michel Michel chegou hoje inclusive ele não tava nos lençóis é eles são muito amigos amigos do Buda né então acredita que não fica um clima bom que cada um segue cada um segue a sua vida inclusive pai ela disse que não há problema porque ele já é um fiado e livre para ficar com quem quiser perfeito pavão eu vou te liberar porque você é um guerreiro e tá aí mesmo com essa dificuldade gente apreente curta bastante tá bom volta em conta de fofoca e divide o seu press kit comigo que eu sei que você joga um monte de coisa e gente muita gente chama de cima de brinde depois eu mostro para vocês voltava no hotel com uma internet melhor conversa sobre isso e faça um favor diga para a Tainara e eu e as pessoas insistimos isso tá super disponíveis ano que vem super disponível Letícia Parrão vai todo mundo também ano que vem a gente vai tá junto vamos fazer uma caravana desprezo vamos caravana caravana desprezo show perfeito obrigada Parrão desprezo tchau beijo tchau beijo gente eu amo Parrão ele é um querido um guerreiro né Leão então vamos lá recapitulando temos aí novidades né agora o festival cresceu como a Tainara falou Camila ex Buda não está ali tão né junto com a galera os ex-BBBs porque como Pavão falou realmente faz muito sentido são muitos amigos do Buda quem vai querer ficar grudado em amigo do ex ninguém também o Davi chega para para questões ali de evento e beijo tchau tá rolando essa expectativa aí né Leão do encontro dele com a Mani o Leão o que que você acha que vai rolar você acha que você já falou que tem uma expectativa de que eles voltem né mas eu acho que eles vão se evitar sabia tem essa sensação eu também acho eu também acho eles estão se evitando já estão se evitando já deve ser a assessoria fazer assim não vai ainda porque ela tá lá sabe essas coisas então acho que não vão se encontrar não acho que não vai ter nem encontro nem desencontro como ela falou né e agora o encontro que vai ter dos bois que vai dar bom não sei né mas vai ter encontro dos bois eu acho a Tainara dessas coisas influenciadoras assim grandes produtores de conteúdo eu acho que ela faz um trabalho impecável no que diz respeito a mostrar a cultura dela né mostrar a cultura do Maranhão o São João da Thaia é um evento que assim não que os outros eventos não tenham tá um motivo mas sabe qual é a sensação que eu tenho o leão que é um evento com propósito porque leva as pessoas para conhecer mais da cultura mostra mais não é só você pode reparar até que as notícias que a gente né dá aqui óbvio que a gente fala de a fulano ficou com fulano etc etc mas as pessoas vão para conhecer porque muitas dessas pessoas às vezes nem conhecem né Leão estão tão preocupadas em conhecer outros lugares outros países e esquecem do Brasil né isso maravilhosa e o Maranhão é deslumbrante essas festas do boi do Maranhão estão deslumbrantes tem vários sotaques eu participei uma vez tem aprender um pouco tem o sotaque não não sei o que tem o sotaque eu já esqueci tudo mas mas é maravilhoso você se acompanhar e o olho da gente fica assim olhando tudo são noites maravilhosas que promovem lá nos bois e que é o boi mesmo lá né e eu acho maravilhoso e o Maranhão é deslumbrante ali onde ele estava falando com a gente eu conheço bem aquele centro ali é maravilhoso eu fui por causa de Marlene Matos né e também por causa de Alcione minha amiga eu fui diversas vezes ao Maranhão e o sonho da minha vida desde menininho eu queria conhecer o Maranhão e o Marroco não sei porquê entendeu não sei se é por causa da letra M eu não sei eu sei que eu queria conhecer os dois lugares desde pequeno aí primeiro lugar primeiro salário que eu ganhei na minha vida eu peguei o Itapemirim o ônibus e fui três dias e meio de viagem e fui porque eu queria ver como é que era a viagem de ônibus eu podia eu já tinha dinheiro para ir de avião nessa época mas eu não quis ir eu queria ver como é que era e vi levei até uma pedrada na cara viu viu até de mar né tomou até pedrada viu viu até de frente exatamente arrumei namorados namorados e olha foi uma loucura voltei voltei com uma mordida no braço e eu cheguei aqui em São Paulo ainda tinha mordida a marca da mordida no meu braço de uma menininha porque a mãe ficou afim de mim e ela e ela tinha um pai e aí imagina o que foi a menina ficou com tanto ódio de mim que a menina veio e grudou no meu braço me deu uma dentada de ódio tadinho eu cheguei aqui eu tava e eu não fiz nada viu a moça que ficou afim e mas enfim fiz muitos amigos no Maranhão eu amo Maranhão o Marrocos ainda eu não fui mas vai vamos jogar o meu Deus mas que viagem foi essa tudo que podia acontecer aconteceu as histórias do Leão nunca são assim gente fui voltei foi tranquilo não é fui é tomei pedrada uma criança me mordeu uma racha ficou afim de mim várias coisas acontecem mas Leão ano que vem e aliás falando em racha falando em racha hoje é o dia de que das passivas vocês são passivas então parabéns meus colegas passivas todas maravilhosas beijos é das passivas não é das passivas agressiva não tá vocês aí do chat que são passiva agressiva é outra coisa de outras passivas parabéns para vocês passivas ativos voltem amanhã que aí a gente comemora depois eu ia falar um negócio até esqueci enfim ano que vem São João da Thay eu e Leonobo Dieguinho Letícia Farrão estaremos lá esperem para ver mas ô Leão vamos agora e o Paulinho também vai pronto a Thay vai falar o povo do ovo só sabe o Paulinho eu não sei se você o Paulinho eu não sei se tem preparação psicológica para isso mas tudo bem que a gente vai fazer a gente leva mas tudo bem a gente leva ele falou que tem um mental forte vai dar certo vai dar certo Leão vamos falar da Bia do Braz que tirou sarro após cortar a orelha de Mateus em foto pode